Nós faz de mar, não é palhaço, nós brincar, mas não é criança, nós dá nó, mas não dá laço, nós não toca mais no danço, e nesse jogo da vida não dá malandras. Onde o safadão, o incluso da menina sem massagem, o professor da malandras, o professor da malandras. O resto da menina, o professor da malandras, o professor da malandras, o professor da malandras. O Maldinho, o Safado e o Comênis é sem massagem Aqui é sem massagem O Maldinho, o Safado e o Comênis é sem massagem É o Trio da Maldrage Mas é bom, mas não é bombom É papai, mas é noel É romântico, safado, carinhoso, até fiel É o que você quiser, só não pode abusar E pra ser minha mulher, tu tem que se preparar Mas faz rio, mas é palhaço Mas brincar, mas é criança Mas o Maldinho, o Safado e o Comênis é sem massagem O Maldinho, o Safado e o Comênis é sem massagem Hoje eu sou da Maldrage Hoje eu sou da Maldrage O Maldinho, o Safado e o Comênis é sem massagem E o Safado e o Comênis é sem massagem Agora o Menno, o Safado e o Comênis é sem massagem O Maldinho, o Nam leaves Mas é bom, mas não é bombom, é papai, mas não é noel É romântico, safado, carinhoso, é fiel É o que você quiser, só não pode avisar Que pra ser minha mulher, tu tem que se preparar Nós fazemos, mas é palhaço, nós brincar, mas é criança Nós dá nó, mas não dá laço, nós não toca mais tu dança E nesse jogo da vida, não jogamos pra perder Antes mesmo da partida, plano A e plano B Então vem mais baixa a bola, vem chegando na humildade Então se não, isso enrola E pode chorar, mas não, professor da malandragem Professor da malandragem O escudo é na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Onde o safado não influeniza sem massagem Professor da malandragem Professor da malandragem O escudo é na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem Onde o safado não influeniza sem massagem Aqui é sem massagem, velho Também com o filho desse Atua, só tem um bocadão Professor da malandragem Professor da malandragem O escudo é na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem 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 Obrigado.